A moça da Sara Você é uma pessoa horrível, Luciana! Aquela noite eu fui embora chorando no ônibus mais uma vez. Mas eu prometi pra mim mesma que seria a última. Ô Lu, e aí, cadê a novata? Johnny, esquece a novata. Mas o que aconteceu? Ela vai voltar amanhã, né? A novata não vai voltar nunca mais, Johnny. Sério? O que aconteceu, Lu? Não interessa. Não, cara, você conhece a novata. Ela fica brava, ela vai embora. Mas ela tem amor nessa loja. Se eu me chamo Johnny, amanhã ela vai estar aqui. Querido, eu vou te dar um conselho. Eu sei que você é limitado, mas tenta guardar esse único conselho pra sua vida inteira. Algumas pessoas vão dizer que se importam, vão dizer que gostam de você. Mas aí, Johnny, no primeiro aperto, na primeira dificuldade, elas vão embora. E aí você descobre que era tudo fingimento. Falsidade, Johnny. Falsidade! Você quer dizer que a novata não gostava de mim? De você, da loja, de todos nós. Ela acabou de abandonar a gente, Johnny. Que consideração ela teve por nós. E nem embora desse jeito. Dizia que amava a loja, que amava a equipe. E por causa de um probleminha, ela vai embora. Grava isso no seu coraçãozinho, Johnny. Quem ama, fica. E a novata não ficou. Segue sua vida. Todos nós temos que seguir. Como diria o Pablito, Segue a Bailito. Viu, Esquisito? É. Amanhã eu tô indo embora pro Rio, fazer o workshop. E eu não queria ir embora assim com a gente brigado, porque eu acho que foi tudo mal entendido e a gente... Ô, Ju, melhor não, vai. Tá todo mundo de cabeça cheia hoje. É Esquisito, mas eu não quero ir embora a gente brigar. Ju, melhor não. Quando você voltar, a gente conversa. Mas eu preciso, Ju. Vai lá, aproveita. Na volta a gente se fala. Eu esqueci. É, Helio. Alô, Charles? Alô, Charles? Eu acho que deu tudo errado, Charles. O que eu amo nessa vida de trabalhar em shopping é que aqui a vida nunca para. E não importa o que aconteça. Briga, incêndio, morte. No outro dia, as portas vão estar abertas. E tudo tem que funcionar. Nada fica parado por muito tempo. Aqui, o bailito sempre segue. É pra você que não entrega o meu currículo. Aplausos